Resumo da novela, Chiquititas, capítulo de quinta, de 16 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Influenciada por Marianne, Teca diz para Matilde, que quer ir até sua antiga cidade, para tentar encontrar sua herança, e assim ir embora de uma vez por todas do orfanato. Matilde diz que irá ajudar a menina. Marianne tenta envenenar Vivi, e diz que viu Mili e Mosca trocando olhares, e que provavelmente eles terão algo em breve. Matilde e Teca saem escondidas do orfanato. Na França, Gabi quer vender suas pinturas e desenhos, para conseguir dinheiro para voltar ao Brasil. O avaliador e professor dela diz que um dos desenhos, um retrato de Mili, é o mais belo. Gabi diz que esse, é o único que não está à venda. Junior diz para Simão, que Valentina não confiava em Carmen, e sempre dizia que a mejeira trocava os remédios de Gabi. Na rodoviária, Teca vai ao banheiro. Enquanto isso, do lado de fora, a verdadeira Ernestina aparece. Matilde fica chocada e Ernestina, diz que está surpresa ao saber, que ela saiu da cadeia. Ernestina revela estar voltando ao orfanato. Matilde mente e diz que ninguém quer vê-la, nem pintada de ouro e aconselha as duas a se encontrarem mais tarde. Em seguida, Matilde diz para Teca, que precisam voltar para o orfanato, e que não vão mais para a cidade da pequena. A mentirosa fica nervosa ao saber, que Ernestina está de volta. Carmen leva um especialista em artes ao orfanato, Redentor Dali, que analisa os desenhos, e diz que o Diana é o mais perfeito, de uma verdadeira artista. Carmen acha todos os desenhos ruins, e acha que ninguém se sairá bem no concurso. Matilde vai se encontrar com Ernestina em um bar, para tentar evitar que ela volte ao orfanato. Matilde diz para Ernestina, que todas as crianças lhe odeiam. Ernestina chora com a notícia falsa. Matilde a manda ir ao banheiro enxugar as lágrimas. Enquanto isso, Matilde aproveita para roubar o dinheiro e RG da irmã. A maldosa coloca seu RG na carteira da verdadeira zeladora. Ernestina diz que voltará mesmo assim ao orfanato. Matilde leva Ernestina até a papelaria, e a deixa só. Seguranças e funcionários da loja lhe reconhecem pelas imagens, e acham que Ernestina é Matilde. Que roubou objetos e foi flagrada por câmeras de segurança. Ernestina não entende nada. Na polícia, o delegado mostra as imagens para Ernestina, que imediatamente reconhece Matilde. O delegado diz que todo meliante sempre diz ter uma irmã gêmea. O homem pede os documentos dela. Ernestina se dá conta, que Matilde trocou as identidades e tenta se explicar para o delegado, que não acredita. Ernestina vai presa no lugar de Matilde. Ernestina liga para o orfanato, e quem atende é Matilde, que diz que isso, é bom para que ela aprenda como é bom ser presa. Ernestina se dá conta, que Matilde está no orfanato, se passando por ela. Ernestina se dá conta, que matilde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho